Oi meu povo! E aí? Tá beleza? Então eu tô sentada aqui, de novo, nos pés da cruz. Eu gosto desse canto, não sei porquê. Ele fica bem do lado da casa da minha sogra. Não sei se dá pra ver a casa. Ó a casa dela aí atrás, ó. Tá vendo? Essa casa aí que eu moro. E a gente sempre tem... Pode vir aqui. Eu gosto desse canto. Gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre as duas semanas que a gente está na França e quais foram as diferenças que nós percebemos aqui, né? De rotina, de comportamento. Coisas... Coisas. Enfim, vamos lá. Eu fiz uma lista porque do jeito que eu sou destrambelhada, eu vou esquecer de falar alguma coisa. E com certeza, mesmo com a lista, eu vou esquecer de falar alguma coisa, né? Bom, gente, a primeira diferença aqui, vale lembrar que eu não estou criticando nenhuma delas. Até o momento, nada me aborreceu. Nenhuma mudança de hábito é uma coisa absurda. Tem algumas coisas que eu acho curiosas, às vezes engraçadas. Mas nenhuma delas eu sou contra, tá? Eu acho até legal. Bom, a primeira delas é que talvez quem já viajou pela Europa ou até pelos Estados Unidos sabe que nos banheiros, os banheiros daqui... Eu já sabia disso porque meu marido tinha falado. Os banheiros daqui são separados. Então, tem o banheiro que você só toma banho e tem o banheiro que você faz as suas necessidades. Então, são portas uma do lado da outra, porém diferentes. Eu não sei se em toda casa é uma do lado da outra, mas deve ser, né? Porque faz mais sentido. No banheiro que você toma banho, geralmente, é o banheiro que você troca de roupa. Aqui as pessoas não trocam de roupa dentro dos quartos. Elas trocam de roupa dentro do banheiro. Então, você vai tomar banho, você troca sua roupa lá, toma seu banho, veste sua roupa limpa e sabe. É comum também eles botarem os sapatos dentro desse banheiro que você toma banho. Então, tipo assim, você entra no banheiro e você já sai pronto. É assim. O banheiro que você faz, as suas necessidades fisiológicas, uma coisa que eu acho muito legal, mas que no Brasil não dá para fazer em todo lugar, é que você pode jogar o papel higiênico dentro do vaso e dar a descarga. Vai embora. É porque a tubulação aqui, ela é muito maior. Hoje, a tubulação aqui é muito maior. Eu acho que o diâmetro, né? Já escutei isso em algum lugar, não sei onde. E você pode jogar tudo dentro do... Quer dizer, tudo não, tá, gente? Absorvente a gente não joga dentro do vaso. Tem um cestinho de lixo do lado, é para você jogar o... Aquele negócio de papelão que fica enrolado o papel higiênico. Pois é, você também não joga aquilo dentro do vaso, né? É mais para papel higiênico mesmo, tá? Então, isso é muito bom, porque não fica lixo acumulado no banheiro. Ah, o lixeiro aqui, ele passa... Não sei se é uma vez por semana, gente. Ele tem um espaço bem grande entre passar o lixo aqui. E você faz aquela separação básica do lixo, né? De papel para um lado, plástico para o outro, caixas para outro lixo. E assim, você vai deixando num canto. Tem os sacos também de cor diferente. Os sacos de lixo aqui são de cores diferentes. E você vai deixando até o dia que o lixeiro passar. Eu não sei se é uma vez por semana, parece que sim. Eu confirmo isso depois. Bom, acho que do banheiro é só. Tem aquecedor no banheiro, mas eu nunca utilizei. Porque, na verdade, eu não sabia que tinha. E a água é quente, muito quente, pegando fogo. Então, se você não tiver cuidado, você acaba se queimando. Porque toda torneira aqui, ela tem o lado frio e o lado pegando fogo. Porque não é quente, gente, é pegando fogo. Você tem que ir graduando para você não se queimar. É muito importante isso. Como eu ainda sinto muito frio aqui, eu sempre utilizo água quente. Mas, enfim, ele... Não sei se eu me acostumo com água gelada, gente. Olha, nem em Belém eu gostava de água gelada. Sabe? Não rola. Então, eu sou a favor da água quente. Claro que em Belém eu tomava banho com água gelada, tá, gente? Porque não faz sentido você tomar banho com água quente, no lugar quente. Ficar apelando o corpo, né? Mas, assim, no geral, né? Eu não sou muito fã de água gelada. Então, é isso que acontece. Eu acho que no banheiro é só. A água mineral. Gente, a água mineral aqui, ela vende... Na maioria das vezes, a gente não vê aqueles garrafões de água. O Cedric disse que tem, mas eu não vi nenhum. É mais utilizado nas empresas, né? E a gente compra água mineral no supermercado. Cada garrafa custa centavos. Então, tipo assim, um pacote. Geralmente, você compra o pacote que vem... Eu não sei se são oito ou seis. Eu acho que são seis. Três de cada lado dá seis. Eu acho, tá? E custa um euro e pouco. Ou, no máximo, dois euros. Cada uma são centavos. E tem marcas diferentes. E, consequentemente, os preços também são diferentes. A gente compra essa água mineral. Mas a gente pode beber água da torneira. Pois é, gente. É limpinha demais. E não tem gosto. O Cedric falou pra mim que tinha gosto. Eu não senti gosto de nada. Mas, quando a gente vai sentar na mesa pra tomar um suco e tal, a gente bota água mineral. Mas, se eu tô com sede e quiser beber água da torneira, beleza, ó. Eu tomo água da torneira. Não me deu nenhum tipo de dor de barriga. Eu não senti nenhum sabor nela. E, enfim, é de boa. Você não tem aqueles filtros aqui na parede, né? Pra filtrar água, porque não há necessidade. A água aqui, ela é muito tratada. E, consequentemente, ela é muito mais cara. Tá. A cozinha. Eles usam máquina pra lavar a louça. E isso não é ruim. Como eu falei no início, eu não tô achando nada disso ruim, tá, gente? Eu tô gostando. Mas é que tem coisas que eu acho estranha. Por exemplo, lavar a louça numa máquina de lavar. É prático. A louça sai realmente limpa. Acreditem. Não sei se alguém aí que tá vendo tem no Brasil. No Brasil, eu sei que elas são muito caras. E aqui não é tão caro assim. É uma coisa comum aqui na casa dos franceses. É como você ter geladeira. Todo mundo tem máquina de lavar a louça. Só que assim, ela é bem grande, como uma máquina de lavar, talvez um pouco menor na altura. E você provavelmente vai esperar encher de louça ela, pra que você lave de uma vez só. Geralmente, eles têm bastante louça em casa e eles... Olha o sino da igreja. Adoro escutar barulho de sino, gente? Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. Então, eles usam... Eles só usam ela uma vez por dia, né? Até pra economia da água. Como eu falei pra vocês, é mais caro a água aqui. E quando ela enche, ela liga geralmente à noite pra lavar a louça. E... Mas tem bastante louça na casa. Então, tipo assim... Você não fica faltando louça, entendeu? Eu que não sou acostumada. Eu não sei mexer na máquina ainda. Eu não mexo nas coisas dos outros. Eu sou enjoada com isso. E eu só faço colocar a louça suja lá. E de noite, a minha sogra vai... E lava, né? A louça. Bota pra rodar a máquina. E é legal. É prático. Você pode botar até panelas lá dentro. Sendo que você tira... Se tiver alguma coisa no prato, você não pode jogar também lá dentro com comida, tá, gente? Eu não sei se o senhor contou falando. Você já sabeu. Desculpa. É que pra mim é novidade. Deixa eu ver aqui mais na minha lista. Hum... Ah, gente. Uma coisa que eu achei muito estranha aqui. É assim, continuando sobre a lava-louça. Eu lavo a louça da Maeva na pia. Só o copo, os talheres e o prato dela. Por quê? Porque, como eu falei, só lavo uma vez por dia, né? E aí, quando chega na hora do jantar... Amigo da minha sogra ali. Quando chega na hora do jantar, eles não... Como é que a gente diz? A louça da manhã ainda não tá lavada. Porque tá esperando a louça do jantar pra encher a máquina. Então, aí, a louça da Maeva eu lavo na mão mesmo. Por isso que, às vezes, eu me queimo na água quente. Mas agora eu já aprendi. Eu não me queimo mais, Alessa. Gente, uma coisa que eu achei muito estranha aqui. Tá? Vou falar. Não tem tanque pra lavar roupa. Absurdo isso. Roupa também é na máquina de lavar roupa. E as máquinas aqui, nossa, elas são quase um computador. Né? Uma coisa assim. A gente vê cada uma linda nas lojas. E o preço é em torno de 250 euros ou menos até. Você encontra. É. Pra realidade daqui, é em conta. Quer dizer, é razoável. Quer dizer, não sei o que quer dizer. Mas... Gente, desculpa. É que, assim, a gente quando tá morando fora, a gente não pode trabalhar com a conversão. Entendeu? Porque aí não vai fazer sentido. Realmente, se eu pegar 250 euros e converter pro real, vocês vão dizer, ah, tá caro. Tá caro. Mas é que pra quem mora aqui, não é caro. É que nem tem uma geladeira em casa. Todo mundo tem máquina em casa. Né? No Brasil também, eu acho. Mas no Brasil, eu acho que até se convertendo pro real, as daqui ficam mais baratas. Porque elas são maiores, tem mais funções. Elas só faltam falar. Enfim, não tem tanque pra lavar roupa. Tipo assim, você quer lavar uma roupa rapidinha ali na mão? Tem que ser no banheiro ou na pia da cozinha. Eu achei isso mega esquisito. Eu não consigo. Tipo, é estranho, né? Não tem um tanquinho ali, uma coisa assim. Já disse, eu queria colocar um moletom da Maiva branco de molho. E, gente, onde que eu boto isso? Aí a minha sogra falou, não, eu tenho um produto que tira mancha na hora. É tipo um Vênis na vida. Só que ele é outra marca, não gravei o nome. E ele é líquido e tu joga em cima da mancha, joga dentro da máquina com o sabão de lavar roupa. E ela roda e quando sai, sai realmente branquinha. Então não há necessidade de botar roupas de molho. Ah, outra coisa importante é que eu vou falando também conforme eu vou lembrando, tá? Outra coisa importante, o pessoal passa de carro aqui e me vê filmando, deve achar, nossa, ela é doida. E outra coisa importante é que as roupas também sujam bem menos. Eu acredito que por causa do... Gente, o sol. Agora. Eu acredito que por causa do frio, né? A gente suja bem menos roupa. A gente não transpira. Eu não transpiro aqui, gente. Eu não transpirei aqui. Ainda. Mesmo caminhando lá, sabe, os 10 quilômetros? Não, não escorreu nenhuma gota de sol. Consequentemente, a sua roupa, ela não... Ela não suja tanto, ela não... Sabe? As roupas aqui... Tá com cheiro de perfume. Ai, meu Deus. Tô falando merda, mas é verdade, gente. Tá, as roupas são lavadas na máquina. Também, geralmente, eles procuram usar essas máquinas, gente, de noite, pelo que eu entendi. Por quê? Porque que parece que a utilização da energia na parte da noite é mais em conta que você usar durante o dia. Eu não sei se tem isso no Brasil. Se tem, eu nunca sou. Tá, a gente toma leite líquido no café, porque o leite em pó tem umas marcas muito estranhas, que eu vi rapidinho no Carrefour. E o leite em pó aqui é bem mais caro que o leite líquido. Então, a gente sempre toma leite em líquido. O que, por um lado, é bom, porque eu tiro um pouco o meu vício de comer papa de leite, sabe? Quando a gente pega o leite em pó, bota um pouquinho de açúcar, um pouquinho de nescau e faz aquela papa cremosa. Gente, eu sou viciada naquilo. E aqui, o meu marido até falou, você quer comprar uma lata de leite em pó? Eu disse, não, né? Vamos deixar quieto, que o vício não tá pedindo. Então, vamos deixar quieto. Gente, 15 minutos. Jesus, eu não falei nem metade da lista. Eu falo muito, né? Nas refeições, a gente come bastante. Só que, assim, as pessoas me perguntam muito como é a comida aqui e como são as refeições. As refeições é assim, gente. Começa sempre com uma salada, o almoço e o jantar, tá? Não tô falando do café da manhã. O almoço e o jantar começam sempre com uma salada. Que, por sinal, são ótimas, gente. A gente compra elas prontinhas, dentro de saquinhos no supermercado. Elas já vêm prontas. Tem umas que já vêm com molho vinagrete. É uma delícia. Sabe? Cenoura. Cenoura cortadinha, fatiada. Não. É quase desfiada. Com molho vinagrete, gente, é muito bom. E a gente... Quando não, a gente faz, né? Uma salada de pepinozinho básica e tal. Enfim, começa com salada. Aí vem o prato. Depois do prato que você come... Então, aqui, gente, é... Presta atenção. Eles não comem negócio de carne com macarrão sempre. Isso não é comum, tá? Eles comem, por exemplo... Um dia desse eu comi... Eu não comi nada ruim até agora, tá? Vamos deixar bem claro. Eu gostei de tudo até o momento. É... Eu comi carne com feijão verde. Só que o feijão verde deles já vem cortado. Ele não vem inteiro como o nosso, sabe? E é isso. Aí, tipo assim, a gente fica com cara de lesa na mesa, esperando. Cadê o arroz, gente? Macarrão? Não tem. A comida era a carne com feijão verde. E, tipo assim, é bem saudável. É bem gostoso. Acreditem. É gostoso. Aí eu fico preocupada com os meninos, né? Porque os meninos não comiam muito essas coisas em Belém, né? Até porque, pra você comer bem, você tem que ter... Tem que gastar um pouco mais, né? Em Belém. Então, eu realmente fazia comida, assim, o básico. Eu não investia muito nessa questão de saladas e muita coisa. Enfim. É... Ai, mas não. O Renzo gostou do tal do feijão verde. E... Porque, assim, o Renzo é que nem eu. Quando ele bota uma coisa na boca que ele não gosta, a gente percebe logo. Não tem como fingir. Entendeu? A gente... Tá escrito, assim, na cara, né? Então... A Maeva é aquele problema pra comer que já é desde o Brasil. A Maeva, ela olha. Se ela simpatizou, ela come. Se ela não simpatizou, ela é bem sincera. E, às vezes, até bem discreta. E ela não gostei. Não quero. Não come. Então, pra Maeva, sempre faz... A gente faz... Dá um jeitinho, né? Tem um arroz que vende em caixa aqui... Gente, peraí que eu tô procurando o foco. Acho que é o sol que tá... Tem um arroz que a gente faz em caixa aqui... Quer dizer, que vende em caixa. Que é um arroz com quinoa. Eu não sei se tem... Deve ter no Brasil. Nunca vi. Porque eu nunca procurei também, tá? Ele... É uma delícia. Só que ele é cheio das sementinhas da quinoa. Então, tipo assim, a Maeva olha aquelas sementes e ela não quer... Haja paciência com a Maeva, né? Enfim. Mas, assim, gente. De um modo geral, a comida é bem boa. Como eu falei pra vocês, eu não comi nada ruim até agora. A mostarda daqui é muito show. Porque ela é bem mais forte. Ela é muito... Tem vários tipos de mostarda. E tem uma que eu provei que... Nossa! Eu gosto de mostarda. Eu amo mostarda. Então, eu gostei dela. Mas, por exemplo, ela é muito forte. E aí, o Renzo já não curtiu essa. Ele curtiu uma outra que é mais parecida com a mostarda do Brasil. Né? Enfim. A maionese daqui também tem um gosto diferente. Pra melhor. No meu ponto de vista. O Renzo também gostou. A Maeva já não gostou. Porque como a maionese do Brasil tem um gosto... Mais leve. Né? Porque a maionese... Eu não sei. Ela daqui, ela é meio assim, meio amarelo clarinho. Gente, mas é uma delícia. É tudo de bom. E a Maeva não curtiu. Ela prefere a sem gosto. Que ela comia. Porque a daqui, ela tem um gosto. Mais apurado, vamos dizer assim. Ela não está acostumada, na verdade. Enfim, ela não curtiu a maionese. Ah, o que mais que eu posso falar? Então, vem a salada. Vem o prato. Gente, deixa eu ver a hora que tem que pegar a Maeva na escola. 10 e 10. Vem o prato de comida. Às vezes a gente come... O que a gente comeu? Gente, a gente comeu tartiflet. É uma delícia. É tipo uma lasanha, só que é feita com batata e não macarrão. Então, nossa, é um sonho. É... Ai, o que mais que a gente comeu? Gente, eu não sei os nomes em francês. Ah, a gente comeu aquele tal de croque monsieur. Monsieur? Não sei como fala. Preciso falar francês, gente. É uma delícia. Parece um queijo quente. Eu postei a foto no Instagram. Parece um queijo quente, mas muito melhor que o queijo quente. Porque tem um outro tipo de queijo dentro, que é próprio para fazer esse tal de croque monsieur. E aí, fica um show. Um espetáculo. Uma coisa de doido. E eu comi um outro negócio, que é tipo a nossa carne assada. Só que eu esqueci o nome. E também muito bom, gente. Então, assim, é salada, o prato, aí sim, né? Aí vem o queijo, que para mim era uma sobremesa, mas aqui não é. Aqui eles consideram o queijo, o queijo. Aqui é queijo para todo lado. Eu estou no paraíso dos queijos. Eu amo queijo e eu estou viciada em queijo. Cada queijo que eu provo, eu não consigo dizer que eu não gostei. Então, depois do prato principal, vem o queijo. E depois do queijo, que vem a sobremesa. Aí a sobremesa pode ser um iogurte, um danone. Pode ser alguma coisa. A minha sogra fez flan de framboise, que é framboesa. Uma delícia. Muito bom. Ela também fez morango no açúcar. Eu nem sabia que podia comer morango com açúcar. Também nunca comi morango, né? Em Belém, assim, muito assim. Só como quando tem bolo, em cima de bolo. Gente, é uma delícia. Você bota o morango, joga um pouco de açúcar em cima e bota na geladeira. Aquele açúcar vai tratando ele. E, nossa, fica muito bom. E eu acho que depois, se você quiser, depois da sobremesa, você ainda pode tomar um café. Só que eu não tomo porque eu tenho problema no estômago e porque depois a gente vai dormir e é melhor evitar. Esse é o ritual da comida, gente. E, assim, aqui na França, comida é bem barato comparado ao Brasil. Então, a geladeira é cheia de coisas. Eles não têm problema aqui, sabe? Para comprar... Eles compram no supermercado as coisas bem frescas. Saladas prontas. Então, não tem muito... Não é muito trabalhoso, de certo modo, fazer. Mas, quando você faz também em casa, é bem rápido. E uma coisa que eu percebi é que eles fazem a comida com bem pouco sal. O sal fica na mesa para você se servir. E é um sal bem fininho, tipo, bem diferente mesmo do Brasil. E ele não salga a comida. É um sal... Tem o sal grosso, né? Que eles usam para determinados cozimentos. E esse sal da mesa, você usa para se servir no seu gosto. Porque, realmente, quando você vai fazer comer em algum lugar, não tem. Quando vão fazer para você, como eles não sabem o teu gosto do sal, eles fazem a comida sem. Ou com muito pouco. Então, eu sempre coloco um pouquinho mais de sal. Mas é... Não é uma coisa ruim, sabe? É bem legal. Tá. Com relação aos carros, aqui, quando eu sento no banco de trás de um carro, eu sempre esqueço que eu tenho que colocar o cinto. Porque isso, no Brasil, não é comum, você andar com cinto de segurança no banco de trás, né? Então, às vezes, eu me lembro, eu já estou quase chegando no lugar. Mas, aqui, é obrigatório. Quer dizer, no Brasil, não sei se é obrigatório. Mas, aqui, todo mundo que senta no banco de trás, coloca cinto. E, eu, quando sento atrás, eu me esqueço. Porque, também, geralmente, eu vou na frente. Ou com a minha sogra ou com o meu marido. E, na frente, eu já sei que eu tenho que colocar. Mas, atrás, eu me esqueço. Então, eu tenho que me lembrar. A velocidade nas ruas, elas são estipuladas. Quando você está dentro de cidade, o máximo que você pode andar é 30 ou 50. 50 em média. Tem placa de trânsito para todo lado. E, tem placas bem diferentes, que eu nunca vi no Brasil. Na verdade, eu achei que as placas eram iguais no mundo inteiro. Mas, eu acredito que não. E, enfim, tem placas aqui que eu nunca vi na minha vida. E, que não é comum, né? Se eu nunca vi, não é comum. Falando doidice. E, é isso. Aí, você está numa rua que é 90. Você tem que andar... Cadê o sol? Gente, o sol está chegando. Você tem que andar a 90. Se você está numa rua que é 110, uma rodovia, você tem que andar a 110. Então, é isso. Por quê? Por quê? Porque é. Tipo assim, claro, você pode ir a 110. Você está a 100, não vai atrapalhar ninguém. Mas, se você estiver numa rodovia de 110 a 80, 90, você também pode receber multa, segundo o meu marido disse. Você tem que andar no limite, na velocidade que é permitida. E, o meu carro, por exemplo, ele tem um negócio lá que você liga, você aperta no botãozinho que você quer ir no 110 e pode largar os pedais que ele vai sozinho. Tipo assim, o máximo. Para mim, é o máximo, tá, gente? Enfim, sobre carro, acho que é isso. Ah, gente, nas lojas. É muito esquisito para mim. Você vai comprar as coisas nas lojas, eles não dão sacola. As malas dos carros são cheias de sacola. A mala do carro da minha sogra tem mais sacola do que mala. E do meu marido também. É muita sacola. Porque a questão do meio ambiente, eles não dão sacola. Então, é muito comum você ir na loja ou você entra com um carrinho. Se for supermercado, você pode entrar com um carrinho e levar o carrinho até seu carro no estacionamento. Para tirar o carrinho do supermercado, você tem que ter uma moedinha que você encaixa lá, solta o carrinho, depois bota o carrinho de... vai fazer as compras, bota as compras no carro, leva de novo para o estacionamento, bota no seu carro, depois leva o carrinho para o lugar do carrinho e solta a sua moedinha e encaixa o carrinho lá. Os carrinhos ficam presos, tá? E tem gente que carrega as compras no braço mesmo, como a gente. Às vezes a gente está com a mala do carro cheia de sacola. Mas quando a gente desce para ir em uma loja, a gente não leva nenhuma sacola. Aí a gente chega na loja, compra um monte de coisa e vem, sabe? Se equilibrando tudo. Quando não dá para levar o carrinho, porque tem loja que não pode levar o carrinho no estacionamento, tá? Os que podem levar os que são supermercados, geralmente. Enfim, eles não dão sacola. Então você tem que ter a sua sacola, você pode entrar com ela e sair numa boa com ela. Isso por um lado é bem legal em relação ao meio ambiente, é bom, né? Porque a gente sabe que cada plástico daquele demora não sei quantos anos para se desfazer. Então, os bancos... Os bancos, gente. Eu fui no banco ontem para o Cedric abrir uma conta num banco novo aqui. Quer dizer, uma conta nova num banco. E é assim, quando você vai no banco, não tem porta giratória. Eu achei bem diferente. E quando você vai no banco, você não vai para... Você vai lá, uma pessoa te atende, ela pergunta o que você deseja e ela agenda um dia para você voltar. É marcado. Então, tipo assim, você quer abrir uma conta, você quer tratar de alguma questão, você tem que marcar data e hora para você estar lá no banco. Então, a gente fez isso para o Cedric, ontem foi o dia que a gente foi no banco. Exatamente no horário marcado, a moça nos recebeu, pegou toda a documentação, conversou e tudo e vai para o gerente dela, para o... Ah, não sei o nome, gente. É gerente, uma pessoa superior a ela que vai analisar a necessidade, as condições em que a conta vai ser aberta, né? Então, a conta ainda não foi aberta ontem. Nós só fizemos a programação, só fizemos a parte inicial, tá? Ela vai retornar a ligação para o Cedric, falando o dia que vai... O que ficou decidido. Aí nós temos que voltar lá e aí que ela vai dar cartão, vai dar cheque, vai dar as coisas que uma conta oferece, tá? Então, é isso, gente. Gente, basicamente, acho que eu falei tudo. Ah, desculpa. Sobre as refeições, a gente janta às 8 horas e a gente almoça com todo mundo que está na casa e janta com todo mundo que está na casa. Então, as refeições aqui a gente faz todo mundo junto, todo mundo na mesa. A gente não leva celular para a mesa, tá? Uma questão de respeito. E a gente come todo mundo junto. Enfim. Gente, 30 minutos. Eu falo demais. Eu não gosto de deixar os vídeos longos. Mas é que eu reuni essas informações durante essas duas semanas que eu estou aqui e a minha mão está congelando. Está sol, mas a minha mão está congelando. Gente, é muito estranho. Enfim. É isso, gente. Se eu lembrar de mais algumas coisas, eu faço um outro vídeo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me mandem por WhatsApp. Eu acho que eu mandei meu WhatsApp para a maioria dos meus amigos. Se inscrevam aí no canal, se vocês ainda não se inscreveram, curtam o vídeo. E é isso. Um beijo para vocês. Muita luz para todo mundo. Que esse sol que está brilhando sobre mim, brilhe sobre cada um de vocês. Que eu gosto muito. Eu adoro muito. Sinto saudade da minha família, sim. Mas é isso, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Muita luz e que o brilho do sol nos ilumine sempre. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.